Bom, um vídeo do canal que tem ajudado bastante pessoas, também tem bastante visualizações que é o vídeo calculando um frete eu vou deixar aqui pra vocês e também na descrição e no final do vídeo quem quiser ir lá ver que não viu ainda tem dúvida como calcular o frete o pessoal da frete com lucro me procurou e me ofereceu uma planilha pra me testar eles tem diversas planilhas planilha pra autônomo planilha pra empresário eu testei só a de autônomo obviamente porque eu trabalho sozinho não tem nem como ficar simulando nem tenho interesse de simular com um funcionário porque eu não conheço muito bem como funciona então vamos dentro daquilo que a gente conhece que nós conhecemos então eu vou a partir de agora mostrar pra vocês como é que funciona a planilha tá vamos lá aqui abertinho aqui pra vocês frete com lucro tá bom aqui ó aqui ó nessa aba aqui que é registro de viagem você obviamente vai pegar e vai registrar quanto a data que você saiu o local base que você foi né no caso aqui é uma viagem pra Assis é uma mudança tava uns 180km gastei um dia 600kg aproximadamente coloquei o peso pra eu colocar né meu custo de viagem foi 200 reais 600 reais foi o valor do frete era uma mudancinha pequenininha né e o resultado foi esse aqui tá o custo de viagem tá combustível mais o pedágio tá bom é aqui a viagem que eu fiz pra pra Dora de Chônia né temos aqui pegassei 3 dias fazendo as entregas tal temos os valores aqui é uma mudança que eu vou fazer amanhã cara tá eu só coloquei aqui já já coloquei um valor simulado mas depois eu altero isso aqui o valor exato tá bom que eu vou acabar gastando entre pedágio e combustível pra ir e voltar tá mas quando você abrir ela automaticamente ela vai vir aqui no início tá aí ela vai tudo bem explicadinho ela vai mostrar como que você vai fazer o cálculo tal cara enfim eu confesso que uma baita de uma ferramenta gostei demais né aí você vai lá se você trabalha com por metro cúbico agregado em algum lugar tal ou costuma calcular os teus frets por metro cúbico tem a aba apropriada pra isso aqui eu confesso que esse pedaço que eu não estudei muito porque eu não trabalho assim vendendo o espaço do meu caminhão por metro cúbico tá aqui ó nós temos é os custos fixos tá aonde você vai colocar tudo aqui ó depois você pausa o vídeo aí e dá uma olhadinha que tá escrito tal vamos deixar esse vídeo bem rápido tá pra não ficar muito pesado aí você perdendo muito tempo aqui nós temos os custos né ó preço médio de combustível eu coloquei uma média aqui naquele esquema lá do vídeo lá um pouquinho a menos se você quiser colocar o exato que faz você coloca as frações tá eu coloquei em média a pior média que o caminhão varia tá bom como meu caminhão não usa ar você vai deixando os espaços em branco tal coloca tudo o que tem que colocar aqui tá aqui é interessante ó na parte de lubrificante ele me colocou né ele coloca só opções de do lubrificante só que você tem filtros então eu coloquei uma troca em média com todos os filtros do meu caminhão custa 600 reais aí eu dividi por 14 litros é 13,5 mas eu dividi por 14 litros tá eu cheguei num fator é de 45 reais por litro de custo pra cada troca troca cada 10 mil quilômetros tal ele é baixo um litro cara um litro na vareta não faz diferença então eu não completo tá considerando que eu saio sempre com a vareta no máximo aí você tem aqui os custos indiretos tá ele vai despesas administrativas que é escritório é tudo aqui você pausa você quer ver conhecer você dá uma pausadinha aqui tá aqui você tem o custo por dia olha que impressionante um caminhão às vezes o cara compra um caminhão e começa a fazer como o pessoal do super costuma falar o frete barateza na realidade se você olhar por dia quanto que custa um caminhão com uma firminha aberta né firminha aberta não amei não vou colocar coisa cara olha aqui ó olha onde que tem isso tá bom depois o que a gente realmente faz quem trabalha de autônomo é um caminhão leve ó quilômetro rodado o valor gasto pelo quilômetro rodado pra mim nas informações que eu coloquei aqui me deu 85 centavos tá por quilômetro rodado e aqui nós temos uma ferramenta interessante aqui ó você preenche os cantos amarelos aqui tá e você pode estipular essa margem de lucro é você que coloca tá coloca a distância eu coloquei um peso aqui é só uma simulação aí ele me deu o custo o 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 aí tem que eu tenho que cobrar com entendeu simples prático e aqui você tem uma página aqui que você nos unidos em viagem tem 100 espaços dá pra você até imprimir levar no caminhão depois trazer pro computador ou se você tem um notebook ou um tablet dá pra você usar усл eu não tentei usar no smartphone, porque não é impossível, mas no computador eu prefiro, entendeu, aí pessoal, é isso aí, eu acho que eu mostrei toda a ferramenta, confesso que gostei, não é porque o pessoal chamou de parceiro não, até quando eles entraram em contato plenar, eu quero experimentar primeiro, você manda a ferramenta para mim, eu vejo o que ela é, vejo se é realmente útil, entendeu, nós estamos no dia 27 hoje, o primeiro preenchimento que eu coloquei foi no primeiro serviço que eu fiz, para ver como funciona, deu uma estudadinha e tal, e realmente é uma ferramenta útil, vai facilitar, deixar tudo muito organizado a sua vida, e você não corre isso, de trabalhar usando ela, mesmo sem conhecimento como frete, sem muita experiência no ramo, você vai pegar e saber quanto realmente está a vitidão de mim, entendeu, deixa aquele like no vídeo aí, um abração, e a partir de agora, em todos os vídeos, nós vamos ter lá nos comentários, os links aí, caso você queira comprar o produto, é só clicar lá, vai te direcionar, e você vai e compra a ferramenta, tá bom? Um abração, e até o próximo vídeo.